Ganhos reduzidos, dificuldade no acesso à alimentação e dependência de doações. Essas são apenas algumas dificuldades que os catadores de materiais recicláveis vivenciam durante a pandemia. Esses problemas, no entanto, devem perdurar em 2021, porque não há políticas públicas de apoio a essa parcela da população. A reportagem é de Danilo Rinsouber. Invisíveis à boa parte da população, os profissionais que atuam na coleta de materiais recicláveis são vítimas de exclusão social e preconceito, mesmo em condições normais. Durante a pandemia, muitos viram a situação piorar. A quarentena e o isolamento social acentuam as dificuldades enfrentadas por essa parcela da população. Muitos trabalhadores viram sua renda diminuir drasticamente, assim como o acesso à moradia e à alimentação. Outros viram nas doações a única forma de sobrevivência. De acordo com Fagner Jandrei, coordenador do Movimento Nacional de Catadores de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul, esses profissionais estão à margem da sociedade e vivem um dilema durante a pandemia. Sair para trabalhar correndo o risco de se infectar ou passar fome. A gente viveu o dilema da pandemia, né? Que era correr o risco de se infectar ou passar fome, né? Que os catadores e catadoras, ainda na sua grande maioria, tem muita gente que não está organizada. Trabalha nas ruas, trabalha fora das nossas cooperativas e associações. E enfrentou esse dilema, né? Dentro da pandemia, isso é uma coisa nova, de ninguém saber ao certo o que viria, o que era isso, né? E aí a grande maioria teve que correr esse risco, enfrentar esse dilema, né? No início, quando houve o primeiro momento de parada, muitos ficaram sem ter mercado para vender o seu material, né? Não conseguiam gerar renda. E o que a gente conseguiu fazer foi mobilizar a companheirada e as entidades de apoio para iniciar campanhas de solidariedade, né? Com a primeira parada, a maioria dos catadores e catadoras não tinham onde vender o seu material. Muitos não pararam as atividades, outros não pararam porque não tinham como parar, né? Então, esse momento, assim, de muita dificuldade, né? De poder sobreviver mesmo, gerar renda para poder se manter. A gente faz parte desses profissionais que não pararam e que são necessários continuar trabalhando para a sociedade funcionar, né? Ainda, segundo Fagner, o auxílio emergencial foi a única fonte de renda de muitos profissionais durante os meses de pandemia. Ele considera, no entanto, que o valor foi muito baixo para o custo de vida da população. Ele também denuncia que muitas empresas reduziram os valores pagos pelos materiais coletados, numa forma de tentar diminuir o prejuízo dos meses que passaram fechadas, e isso afetou a renda dos catadores. Para 2021, o coordenador afirma que o movimento deve continuar a luta por políticas públicas que atendam esses profissionais. E a grande maioria da companheirada acessou o auxílio, mas com certeza é um valor baixo, né? Considerando o custo de vida que a gente tem hoje no Brasil, e foi um recurso que, de certa forma, foi uma conquista ainda dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, porque nem isso, que é um valor super baixo, o governo queria bancar, né? De uma certa forma, nos ajudou um pouco, né? Então, a gente espera viver em 2021 como um ano que a gente consiga avançar na luta para que o Estado cumpra o seu papel na nossa sociedade. Independente de o governo que está aí, a gente sabe que não é um governo que apoia os movimentos sociais, que não apoia o povo, né? Então, a nossa luta é que o Estado cumpra o seu papel e que o setor privado também faça, que pague a conta do que ele coloca na sociedade de dano, né? Porque a gente, enquanto catadores e catadores, a gente segue fazendo a nossa parte. A gente segue trabalhando e segue lutando. Então, a gente vai se mobilizar e se articular para que, em 2021, as políticas públicas que existem sejam, de fato, implementadas. Maria Aparecida Dias da Costa, presidente da Cooper Glicério, cooperativa de catadores de São Paulo, a redução na renda dos profissionais de coleta de materiais caiu cerca de 70% durante a pandemia. Muitos, segundo ela, vivem à base de doações. A preocupação agora é com o futuro. Segundo Maria, sem uma vacina e com o fim do auxílio emergencial, os catadores vivem apreensivos com a situação nos próximos meses. A gente parou no dia 23 de março, vamos abrir o maio. A gente voltou a trabalhar no final de junho. Porque não tinha como mais. A única ajuda que a gente tinha era do pessoal do TRT, que fizeram uma vacina, que doaram muitos trabalhos para nós, bastante mesmo. Pessoal do comitê da cidade, pessoal da Recife da Vela. Então, eles ajudaram a gente muito. A coleta que a gente fazia duas vezes por semana, a gente faz de 15 em 15. Às vezes, uma vez por mês. Então, a gente está vivendo mais, assim, o morador de tesouro traz material de clave para a gente. Toda ajuda, né, na época que nós estamos vivendo, é bem... Olha, a gente espera que chega logo a vacina. Porque é muito difícil você viver na expectativa, porque você não tem uma certeza. Então, você vive de esperança, né, né? A gente está vivendo de esperança. Uma coisa é você trabalhar com uma coisa. Você sabe que você vai lá, que você vai, que você coleta, que você traz uma coisa. Você depende da doação, né? Então, para nós, a gente fica muito apreensivo. O Anuário da Reciclagem, lançado no mês passado, identificou mais de 1.800 cooperativas ativas no país, totalizando 46 mil catadores. Segundo o estudo, o trabalho dos catadores é essencial tanto para a limpeza urbana quanto para os programas de logística reversa das grandes companhias de alimentos e bebidas, que precisam, por lei, da destinação adequada a esses materiais. Danilo Rensolber, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.